O Congresso dos Estados Unidos aprovou nesta sexta-feira uma lei de controle de armas de fogo menos de 24 horas depois que a Suprema Corte reafirmou o direito ao porte em público. A regulamentação das armas é um tema crucial nos Estados Unidos, tanto para conservadores quanto para os liberais, mas ainda mais em tempos de tiroteios massivos recorrentes. A Câmara de Representantes, de maioria democrata, votou a favor da lei que foi aprovada na noite de quinta-feira pelo Senado. Ainda que modestamente, representa a primeira tentativa importante de regular as armas de fogo desde 1994. 14 republicanos desafiaram o líder de sua bancada, Kevin McCarthy, ao aprovar o texto de 80 páginas junto ao oficialismo democrata. Na Câmara Alta, onde costumam morrer os projetos por falta de maiorias, 15 senadores republicanos votaram junto a 50 democratas. A nova legislação inclui verificações de antecedentes para os compradores mais jovens de armas e destina recursos para incentivar os Estados a aplicar leis de advertência para retirar as armas de fogo de pessoas consideradas ameaçadoras.